merda 3, ou quer dizer, mega 3 controlinho de 6 botão original, 420 presta atenção, play 2 japonês bloqueado, só roda bloqueado quer dizer, só roda japonês, cara Maruta, fica em pé rapidinho, eu sei que você está comendo o Danone dá uma rodadinha só roda japonês, obrigado 420, chat, Wii U, Luzi 800 reais é um joguinho do zumbi aqui, play 3 tijolos, só serve para segurar a porta 700 reais 700 reais switch light usado 2 mil reais dole 1 dole 2 dole 3 não foi pediatra, o que tem esse switch usado aqui? esse switch é chipado, então ele é desbloqueado com chip, está atualizado e tem os 15 últimos lançamentos do switch Mario Wonder, Mario RPG, enfim, todos os últimos jogos que saíram aí, e pode baixar mais o que quiser e por aí também switch do Animal Crossing de 2,900 por 2,5 caixa cinza de papelão 3,500 cinza não né essa é caixa boa essa caixa aí está na cara quem sabe sabe está na cara o Rafa, e aqui ó está vendo 3,5 aqui? se for Pix 3,200 aí depois você me fala se é 3,200, se é Pix ou se é parçal Saturnão esse aqui é branco japonês 1300 1300 então tá bom, o cara que tira Play 3 aí ó tem dois, tá bom? Play 3, 160 GB 800 reais Play 3 1 TB 900 reais Play 4 de 500 GB peraí, vai Play 3 na maleta original dele ó na mala original dele 2.000 reais e ó, não é o retrocompatível não é o retrocompatível 2.000 reais com mala de carregar aqui ó e alça 2.000 reais já era um patinete é uma mochilinha ó dole uma dole duas dole três ninguém quis ninguém quis vem, vem eu então tá bom então eu vou fazer o seguinte ele é o de 160 GB 750 com a maleta 750 com a maleta 750 com a maleta só a mala é mais de 200 GB bem mais Takahashi meu Play 3 Play 4 só a caixa é do do Uncharted aqui é o Play 4 comum 500 GB 1.500 mais hoje 1.000 reais 1.000 reais está bebido boa Ramon Sarbinat se essa era 1.500 beleza coloca aí meu Play 4 FET 1.000 reais 1.000 reais Play 4 FET 1.000 reais também Mega Drive impecável lindão 1.300 reais ó ó o isopor do bagulho ó porra nem com perigo consegue com perigo com perigo o console está um pouco apagadinho vou aí tirar satisfação ó vem o Mega não está impecável não mas eu não vou ficar trocando coisa não está apagadinho aqui ó mas você quer ver peraí vamos para detalhes ó o isopor ó os espertos acho que quebrou aqui ó quebrou a fonte que é pesada ó mas é a fonte original controlão ó o protetor aqui ó até esse protetor está aqui ó com o joguinho do Altered Beast e a tampa e o isopor impecável Ju você pode desistir quer desistir? rug não porque vai para o catarro do tio do céu do céu